Olá pessoal, aqui é o Vitor. E em 2016 eu visitei uma feira na Alemanha, feira de tecnologia, que as pessoas estavam utilizando um sistema que ou inspirou ou é exatamente igual a um sistema que a Vot, que é uma empresa fictícia daquela série The Boys, utilizou durante os episódios. Esse vídeo aqui eu vou te mostrar como funciona a tecnologia, dá até pra gente usar um pedacinho dela, vou mostrar aqui no computador pra você como funciona e vai ser bem divertido. Eu vou trazer aqui coisas de The Boys, coisas de política e coisas de tecnologia pra gente fazer um aparato geral aqui que dá pra mostrar que existe muita coisa do mundo real que é utilizada na série e que funciona de fato por aí. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo novo sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Toda terça e toda quinta tem vídeo novo. Além disso, você pode apertar no sininho, porque de vez em quando a gente solta um vídeo que vai além da terça e da quinta, especialmente quando o vídeo é muito importante, que é alguma oportunidade que você não pode perder. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram, vou colocar os endereços aqui embaixo, tanto o meu endereço como o endereço do pessoal daqui da empresa, caso você queira bater um papo mais próximo ou até tirar uma dúvida das tecnologias que a gente lança ou fala por aqui pelo canal. Então, bora sair dessa tela, eu vou pro computador, que eu vou te mostrar e contar umas histórias sobre a tecnologia que eu vi lá na Alemanha e que as pessoas certamente usam na Vot na série fictícia The Boys. Daqui do computador, pessoal, eu vou te mostrar exatamente o que eu vi lá na Alemanha. Vocês lembram de uma cena do The Boys, onde o Capitão Pátria, cara, eu odeio essa tradução do português que os caras fazem. O Capitão Pátria, que em inglês é Homelander, né? Homelander é um nome muito mais legal, eles podiam usar a Homelander. Até porque Homelander é a Pátria e Homelander podia ser algo como o Patriota. Mas tudo bem, o Capitão Pátria, ele tá conversando, acho que eu até coloquei na cena aqui, eu vou compartilhar a tela com você agora. Essa cena aqui, ó. Nessa cena aqui, ele fala com essa mulher aí que trabalha na Vot, né? E ele fez alguma besteira, exatamente, e as pessoas compartilharam o vídeo dele. E o pessoal começou a cair em cima dele, né? Começou a cancelar o Capitão Pátria. Vou voltar aqui a tela agora. E você vai perceber que o Capitão Pátria, ele começou a perder pontos, perder pontos, perder pontos. E é exatamente essa tecnologia de mensuração de pontos que eu vi lá na Alemanha. Esse gráfico aí que você viu agora na minha tela, ele é basicamente um gráfico de sentiment analysis, de análise de sentimento. O que as pessoas estão reagindo a certo assunto. Pense que em 2016 foi exatamente o ano que teve o impeachment no Brasil. Então as pessoas até perguntavam pra gente lá na Alemanha que diabos está acontecendo com o Brasil? Que nos anos anteriores o Brasil era forte aqui, o Brasil vinha pra feira e tal, trazia todo mundo, trazia comitivo. E agora o Brasil está fraco. E era interessante que o Brasil já estava em decadência naquela época, né? Então não é de hoje que o Brasil está ruim economicamente, etc. Então, naquele ano de impeachment, exatamente naquela semana do evento, foi a semana que a presidente, na época, a presidenta, como eu queria chamar, ela indicou o Lula, que era o ex-presidente, ao cargo de ministro da Casa Civil. Então uma galera dizia que era pra colocar ele como ministro, porque o cara era bom, né? E outra galera, um outro pessoal, dizia que ele era ruim e que estavam colocando ele como ministro pra fugir dos viés de primeira instância e fugir das investigações, tá? Botar ele no conforto privilegiado e tudo mais. Então, nesse gráfico aqui, eu não vou falar de política, eu vou falar de tecnologia. Vou botar aqui o gráfico pra você de novo, você vai enxergar exatamente do que eu estou falando, né? Aqui em cima, tu tem aqui, ó, Sentiment Analysis e tu tens aqui um gráfico. A gente chegou na Alemanha e a gente viu esse cara aqui falando, né, de análise de sentimento. E ele falou, olha, o que a gente faz? A gente pega nas redes sociais e pega em vários lugares. Eu começo a mensurar, numa época específica, o que as pessoas estão falando sobre palavras-chave que você vai lançar aqui. Então, tu pode, por exemplo, falar de um evento, tu pode falar de um político, tu pode falar de uma empresa. Então, você coloca ali a personalidade que tu queres gerenciar, saber o que as pessoas estão falando. Eu vou em bases públicas identificar se o sentimento dela é positivo ou negativo, tá? Eu lembro que, recentemente, o pessoal lançou aí que, nos últimos eventos que o Brasil tem ido pra fora, a ABIN, que é a nossa agência aqui, né, eles têm analisado algumas pessoas. E dá pra te botar robô pra analisar as pessoas, o que, às vezes, é até perigoso, né? Isso aqui é exatamente o que os caras fazem. Eles pegam um escopo, eles dizem que é Brasil, né, então, no Brasil, analisa essa palavra pra mim. Eu lembro que o cara perguntou, que palavra tu queres analisar? Falei, bota a Dilma, tá? Na época, muito bacana pra analisar esse político, essa política em específico, tá? Aí, bota, eu joguei lá, o cara colocou e passa daqui a manhã, passa em 24 horas, que é pra tu ver o que tá acontecendo com essa palavra-chave em específico. Esse gráfico aqui, ó, tu consegue enxergar o verdinho, são pessoas que, no dia zero, estão falando pouca coisa, e ali, sei lá, acho que dois dias depois, um dia depois, ela tá falando bem da Dilma, tá? O verde é falando bem daquela palavra-chave, ou seja, ele analisa o contexto, identifica se é um xingamento, se é bom ou se é ruim, tu percebe que lá no Boys, no The Boys, tem o Capitão Patry, ele fica, né, olhando pros memes, a galera falando mal dele. Se fosse analisado por esse software aqui, certamente ia estar igual com esse gráfico aqui, né, tipo, o gráfico de gente falando mal é bem maior que o gráfico de gente falando bem. Então, empresas como a VOT, ou empresas como o próprio governo, eles certamente contratam empresas como essa aqui, que tratam de Sentiment Analysis, né, que são empresas que vão lá num banco de dados, um banco de dados, digamos assim, global, ou um banco de dados localizado, como essa aqui, localizada no Brasil, que o cara pediu pra localizar, eles ficam analisando o volume de pessoas que falam bem e que falam mal, pra identificar também se aquela palavra-chave tá sendo bem aceita ou não por um público específico. Essa tecnologia aqui é bem legal, cara. O que a gente tem de gratuito que dá pra usar, beleza? A gente tem isso aqui, ó. É o Trends, que é uma tecnologia que eu já falei pra vocês. Eu vou de novo mostrar aqui. Trends.google.com. Aqui você escolhe o país onde você quer mensurar a tua palavra-chave, tá? E não tem o Sentiment Analysis, mas tem o volume de buscas sobre aquela palavra-chave. Tá bom? Então ele vai te dizer aqui embaixo o que as pessoas estão falando, se estão falando bem ou mal. Então eu vou botar aqui Brasil. Aí você vai ver que, por exemplo, essa semana, as notícias da semana, foi o... o boi bombeiro. E a notícia da semana foi o dinheiro na cueca. Dinheiro na cueca. Na verdade foi num lugar bem pior do que exatamente a cueca, né? Então, olha aqui, ó. Eu consigo pegar nos últimos 12 meses, ao invés de eu botar 12 meses, eu boto nos últimos 7 dias. Então você vai ver aqui o que a gente teve uma alta bem interessante sobre aquela busca, né? E aqui, infelizmente, eu não consigo sacar se é bom ou se é ruim. Não tem Sentiment Analysis. É uma boa startup pra você começar. É uma tecnologia pra desenvolver. Só que tem aqui embaixo, tem as perguntas, né? Que as pessoas fazem em relação aqui, ó. Então, é bem interessante você talvez ficar por dentro do que a galera tem buscado no Google. Tem outros sites também. Tem aqui o Trends Map. Trends... Trends Map. Que o Trends Map te mostra as tendências de busca em certos lugares, tá? Você clica em cima aqui do Trends Map. Aí você consegue ver aqui. Por exemplo, eu tô no mapa do Brasil. Eu posso apontar pra um estado específico. Bora ver aqui São Paulo. onde é que tá? São Paulo. Aí ele vai me dizer aqui o que é que o pessoal tá falando em São Paulo. Ah, Londrina. Bem difícil de chegar em São Paulo. Tá aqui. São Paulo, tá aqui, ó. Então, essas são palavras-chave que tão bem fortes em São Paulo aqui. Eu tô vendo aqui de novo política, né? Fora da hora. Ordem paranormal. Faça ideia o que é. A gente vai ter que buscar pra entender o que é isso. Mas são tendências de busca. Então, o que que essas empresas fazem? Elas pegam essas palavras, analisam a sentença e identificam o sentimento em si. Se é um sentimento positivo, se é um sentimento negativo, montam um gráfico e podem até fazer buscas sobre essas pessoas, etc. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Não se esqueça de mostrar pra mais pessoas, que essas pessoas podem ver que tecnologia do mundo real também funciona na ficção. Também você pode seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui os endereços. comente aqui embaixo se você gostou. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.